Pois é, meus amigos, Dominar 200 poderá sair de linha pra vinda da Dominar 250. Ficou interessado? Quer saber mais? Vamos discutir nesse vídeo, vem comigo! Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Marlon e, gente, é o seguinte, tá? É o seguinte, 19, nunca foi 20. Hoje iremos discutir sobre a Dominar 200, que poderá sair de linha no ano de 2024 pra vinda já da Dominar 250, beleza? Segundo o último vídeo do Bill, a moto que tá pra vir pro Brasil é a N250, essa moto que vocês estão vendo aí na tela agora. É uma moto muito boa também, mas as fontes que eu tenho não será essa estratégia que a Bajaj poderá adotar no futuro, tá bom? Pelo que eu fiquei sabendo também, as votações internas que já teve, até pelos próprios concessionários, Então é essa moto que está sendo escolhida aqui pro Brasil. É lógico que o Bill deve ter as fontes dele, né? O Bill é uma pessoa que tem muita reciprocidade no nosso mercado brasileiro, não tô aqui pra desmentir ninguém, tá? Eu só tô aqui pra falar o que as minhas fontes estão falando. Eu já tô sabendo dessa notícia, os membros daqui do canal já me passaram também algumas informações. Eu já tô sabendo dessa notícia há mais ou menos aí, quase uma semana, vai, uma semana eu já tô sabendo disso. Só que eu não soltei vídeo antes, porque eu estou averiguando mais os fatos, né? Mas dadas as últimas circunstâncias, né? O Bill trouxe vídeo, o Alan trouxe vídeo também. Então eu vou compartilhar aqui pra vocês também. E realmente, Dominar 200 poderá sair de linha pra entrada da Dominar 250. Isso pode causar uma certa estranheza pelos donos e proprietários da Dominar 200, que é uma moto muito boa também. Mas, pelo que tudo indica, no futuro pode ser que isso aconteça, tá bom? Pode ser que isso aconteça, segundo essa minha fonte, beleza? E por que a Dominar 250 vem pro Brasil e a N250 não virá? Segundo essa minha fonte, a N250 é uma moto retrógrada. Ela é uma moto que não compete nem com a Dominar 200 aqui no Brasil, né? Porque a Dominar 200, se a gente parar pra pensar, ela é melhor em questão de potência, né? Em questão de um câmbio, que é de seis marchas, e ela tem o resfriamento líquido. A N250, a única coisa de vantagem que ela tem em cima da Dominar 200, no caso, é o ABS de duplo canal. Mas isso pode ser muito bem corrigido na Dominar 200, instalando o ABS de duplo canal na moto. Porque o sensor atrás, ela já tem. Então, assim, é coisa fácil de ser arrumada. E a N250 não faz sentido nenhum aqui no Brasil também, porque isso é a única coisa que ela supera a Dominar 200, por exemplo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Vem comigo. Bom, como vocês estão vendo aí na tela, essa é a ficha técnica da Dominar 200, tá bom? E a Dominar 200, vocês podem ver, né? Ela tem 24,5 cavalos, 9.750 RPM, 1,88 kg de torque a 8 mil rotações, seis marchas, tá? E um peso de mais ou menos 157 kg com 12 litros de capacidade no tanque. Disco de 300 milímetros, ABS de canal duplo na dianteira, tá? Disco de 230 milímetros, os pneus 180, 17, 130, 17. Garfo investido de 33 milímetros, monoma tecido com nitrox a gás atrás. E é isso a Dominar 200, beleza? Vamos ver a Dominar 250, a N250 agora, não é a Dominar, tá? É a N250, vamos ver. Como vocês estão vendo, aqui tá a N250. A gente pode ver que é a mesma potência, porém, ela tem o mesmo torque, com uma rotação um pouco menor, ela atinge ali o torque da moto, tá? Mas isso aqui passa quase imperceptível. Mas olha o câmbio da moto, 5 marchas, né? 5 marchas já é uma coisa assim que você já tem que pensar mais. O peso da moto, 165 kg, não tem tanta diferença da Dominar 200, tá bom? E ela tem 14 kg de capacidade no tanque. Essa ficha técnica tá mostrando que ela tem ABS só na dianteira, mas ela já recebeu o ABS de duplo canal na gringa, beleza? Ela tem 300 milímetros, um disco de 300 milímetros na dianteira e um de 230 milímetros na traseira também, com as mesmas medidas de pneu, tá? A suspensão dianteira é telescópica. Mesmo que se vier pro Brasil ganhar a suspensão invertida, por exemplo, não vai ser de grande avalia ser uma moto dessa. Ela tem um monoshoque atrás, diferente da Dominar 200, que é a base de nitrogênio. Então, já é uma tecnologia a mais que a Dominar 200, que já tá aqui no Brasil, tem. Então, assim, não faz muito sentido a Bajar de trazer a N250. Então, só de comparar a ficha técnica, você já vê que não faz tanto sentido a N250 aqui no Brasil. Já tô batendo a tecla já tem um tempo, né? Eu disse que só faria sentido a N250 aqui no Brasil se ela ganhasse o motor da Dominar 250, que é um motor com resfriação líquida, que já tem 27 cavalos, né? Um pouco mais ali de 27 cavalos, 6 marchas, embreagem deslizante, beleza? Então, é uma moto que ela é um pouco mais pesada ali, mas questão de trazer a N250 com esse motor refrigerado a óleo, entendeu? 5 marchas não faz sentido nenhum, beleza? Agora, o que me leva mais ao fato ainda da Dominar 200 sair de linha, que, segundo essa fonte, a tendência é ela sair de linha, né? Que tá sendo discutido lá dentro, é que a Dominar 250, ela já vai suprir em tudo o que a Dominar 200 faz. Porque, pensa bem, a Dominar 200, ela tem 24,5 cavalos, tem o câmbio de 6 marchas e suspensão invertida na dianteira, com a ABS de canal único na dianteira, beleza? Só que a Dominar 250 já é uma moto com 27,4 cavalos, 27,1 cavalos com refrigeração líquida, câmbio de 6 marchas e embreagem deslizante. Ela é uma Mini Dominar 400, como vocês estão vendo aí nas imagens, tá? Ela é uma Mini Dominar 400, é uma moto ímpar, muito boa também. É uma moto que entrega tudo, como a Dominar 400 também entrega. Ela pode ser que tenha, só que ela tem um torque, pessoal. Ela tem um torque ali que ela supre muito bem em questão do peso, tá? Ela tem 3 kg de torque também, praticamente. Então, assim, velho, é uma moto ímpar, é uma moto que não tem o que dizer. E aqui no Brasil, se eles trouxerem a N250, vai ser um puta tiro no pé. Não sou eu, não sou só eu que está dizendo isso. Várias pessoas, vocês podem pesquisar canais afora aí, vão ser praticamente unânimes nisso que eu estou falando para vocês. Porque não faz sentido nenhum trazer a N250, sendo que a Dominar 200, que já está aqui no Brasil, ela é melhor, tem mais tecnologia. E tem um motor que, em questão de resfriamento, proporcionará ainda mais durabilidade, beleza? A Dominar 250 é uma moto que, para deslocamento, ela também vai ser tão boa quanto, fechou? Segundo os gringos lá fora, é uma moto muito econômica. E por mais que seja uma moto que falem, né? Que a N250 é mais ali, é uma moto pensada no trabalhador brasileiro. No final de tudo, no final de tudo, vai acontecer isso que eu estou falando para vocês, que é o que aconteceu com a Dominar 160. Ela está vendendo, mas não está vendendo igual a Dominar 400 e nem a 200. E a 200, ela vendeu bem, mas igual a Dominar 400, não vende por causa do preço, né? Você para e pensa, a pessoa que tem dinheiro para comprar uma Dominar 160, se ela enterrar um pouco a mais, ela compra uma 200, por exemplo. E a pessoa que tem o dinheiro para comprar uma 200, por exemplo, dependendo ali o que ela quiser, ela pode esperar muito mais, esperar um pouco a mais, né? E comprar uma Dominar 400, que é uma moto bem mais equipada, por 25 mil reais, né? E ela está sendo um divisor de águas muito grande, porque nós vemos a Saara, por exemplo, chegando a 36, 35 mil em inúmeras lojas Brasil afora, sendo que a Dominar, ela custa 25 mil. Então, pelo que eu fiquei sabendo, pela minha fonte, não será a N250 que vem para o Brasil, e sim a Dominar 250 e, futuramente, poderá a Dominar 200 sair de linha aqui no Brasil para ficar a Dominar 160, Dominar 250 e a Dominar 400 no line-up da Bajaj aqui no Brasil. Eu fiquei sabendo também que a próxima moto que virá para o Brasil poderá ser a Platina e não a que já foi reverberado aqui anteriormente no YouTube, tá? E eu já venho batendo a tecla já há um tempo, já que aqui no Brasil não faz sentido nenhum trazer essa moto, né? Eu esqueci até o nome dessa moto aí, porque não tem cabimento trazer uma moto daquela, sendo que a Platina 110, ela poderia bater de frente com todas as motos que já tem aqui no Brasil na categoria. E essa moto, além de ela ter um indicador de marcha, tem a ABS na dianteira. Então, é uma moto que é completíssima por 110 cilindrados. Então, tem muita moto que será lançada aqui no Brasil depois da fábrica estiver pronta. Vai ser muito bom. E assim, espero que aconteça. Então é isso, gente. Se gostou desse vídeo, se inscreva, deixa o like aqui no canal e compartilha com seus amigos, beleza? Lembrando, temos rifa no canal também. Corre, tô sentando. Faça o seguro pra sua moto, hein? Corre, tô sentando aqui na descrição e também participa do nosso sorteio, beleza? O link tá tudo aqui na descrição, fechou? Então é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau!